Enfim! Senhor! Senhor! Ah, sim, pode dizer? O senhor é Arnaldo Antunes Aguiar, não é mesmo? Sim! Ouvi dizer que o senhor é muito rico, bilionário, não é? Ah, bom, ser bilionário é apenas mais um dos meus negócios. Então, eu queria fazer uma proposta. Pode dizer. O que é? Eu queria lhe vender um cruzeiro por um milhão de reais. Um cruzeiro? O senhor tem um cruzeiro? Sim, ué. Qual o problema? Não, não, não tem problema. Caramba, o senhor também ajudou a construir o Titanic? O quê? Ensinou a que sou velho? Não, não. Na verdade, eu só acho que o senhor é do tempo dos navios pirata. Ai, 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 ai! Então, vai aceitar minha proposta ou não? Puxa, eu sempre quis ser capitão de um cruzeiro. O senhor só tem um? Não. Quantos tem? Vinte. 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 Se eu comprar todos os vinte, eu lhe dou vinte mil, não é? Vinte milhões, vinte milhões, não é? Bom, se quiser dar mais. Vinte milhões está bom. Eu vou buscar os vinte milhões. Está aqui, senhor. Dez milhões em cada sacola. Muito obrigado. Estão aí os seus vinte cruzeiros. Aí aonde? Aí no chão. Vinte cruzeiros. Até o outro dia. Não se enrogue com o velho. Que te quero, fratambor. Que não mora comigo. Ah, que não mora comigo. Eu quero o biscoito. Me dá o biscoito. Dá o pé, loro. Não se enrogue com o velho. Que te quero, fratambor. Fratambor. Ai, que bruto. Que te quero, fratambor. Ai, que bruto. Ai, que bruto. Quer namorar comigo? Já chega. Se continuar falando, te tranco dentro do banheiro. Ai, que bruto. Este é meu último aviso. Não se enrogue com o velho. Que te quero, fratambor. Agora já basta. Vou te trancar no banheiro e quero ver o que você vai fazer lá dentro. As duas coisas. Tá bom, então. Agora espero que fique quieto aí dentro. Oh, Chica Baiana. Chica Baiana. Parece que o Luiz Manuel quietou um pouco agora. Pode entrar. Com licença, eu estava passando aqui pelo meio da floresta, né? E tá meio escuro, né? Então daí eu vi essa cabana aqui e resolvi me aconchegar aqui dentro. Ha, não tem problema. Você está em sua casa. Na verdade, minha casa fica uns 10 quilômetros daqui. E só tem um andar mesmo. Ah, não. Estou falando para se sentir como se estivesse em casa. Ah, se não for incômodo. Não, não é incômodo nenhum, não. Olha, pode ficar à vontade. Se quiser, liga o rádio. E você deve estar com fome, né? Deseja um café ou um pedaço de bolo? As duas coisas. Muito bem, eu vou preparar. Mas eu... Melhor que tá aqui eu vou ligar um rapaz. Resolvi um... Interrompemos nossa programação para dar-lhes uma notícia interessante. Ih, rapaz. Um bandido muito perigoso escapou da prisão hoje e está solto por uma floresta. Nossa. Em que tipo de floresta? Próxima a uma estrada. Renossa. Já sabem como fazer para identificar esse bandido? Ainda não. Mas devem tomar cuidado. Pois este bandido é perigoso. Agora vamos passar para as notícias do mundo exterior com o nosso repórter Zé Barreto. As notícias de hoje. E agora quem poderá me defender? Eu! Eu, Chapolin colorado. Não contavam com minha astúcia. Desculpa aí, cheguei alguns segundos atrasados. Tudo bem, mas Chapolin sabe para que eu te chamei aqui? Não? Para que você me chamou aqui? É que um bandido muito perigoso, que ainda não foi identificado, está solto por esta floresta. Ele está solto por esta floresta? Sim. Por esta floresta. Nosta. Palma, palma, não priemos canico. Se o bandido está solto pela floresta, não há problema. Pois você está dentro da cabana. E se por algum motivo ele invadir a cabana, Chapolin colorado está aqui para defendê-la. Vamos ver, né? Mas eu não sei se ele vai invadir a cabana. Talvez ele poderia invadir para roubar. Ou, quem sabe, para dormir. Não é? O que acha? As duas coisas! O que aconteceu? Está com voz de velha fumante? Ou parece que está com dor de garganta? As duas coisas! Está me gozando ou me fazendo de trouxa? As duas coisas! Se aproveitam da minha nobreza. Chapolin, não sou eu que estou dizendo isso. Ah, então é o quê? Um fantasma? Bom, eu não sei. Não se preocupe. Se houver fantasmas por aqui, não precisa se preocupar. Pois Chapolin colorado está presente no local que não tem medo de nada e nem de ninguém. Calma, foi só a porta. Suspeitei desde o princípio. Com licença, vem avisar que o café está pronto. Não contavam com minha astúcia. Aí está, derrubei o bandido. Chapolin, este não é o bandido. Este é o dono da cabana. Suspeitei deste princípio. Calma, calma. Não precisa se preocupar. Ela já me explicou tudo. Ela disse que você é o dono da cabana. Na verdade, não. Eu não sou o dono da cabana. Como assim? Exatamente. Não sou o dono da cabana. Estava andando pela floresta. Vi a porta aberta. E entrei. Acha que este senhor parecia o bandido? Bem, ele tem cara, mas... Não sei, ele parece tão gente boa. De gente boa o inferno está cheio. Por que estão cochichando aí? Você é o bandido? O que é? O bandido pode ser qualquer um. Até mesmo você. Ou você. Eu? Sim. Não é qualquer um que sai por aí vestido de diabinho com antenas. Ora, este é o chapulim colorado. Ah, é o chapulim colorado. Não contavam com minha astúcia. Além disso, o bandido deve estar lá fora. Devemos procurá-lo. Eu vou lá. Não, 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 não. Isto é trabalho para um homem. Que vai ele. Que, que, que é isso? Que é isso? É medo ou precaução? As duas coisas. Você não se mete. Vamos lá. Seguem os bons. Calma, cachorra. Calma. O tamanho da casinha. Tem um dinossauro aí dentro. Ai, ai. Pensou que não seria esperto o suficiente, hein? Não, escute. Agora você vai. É o chapulim colorado. Claro. Quem você pensou que fosse? Eu pensei que fosse o bandido. Mas, não é você o bandido? Não, eu sou o dono dessa cabana. Suspeitei desde o princípio. Mas o que tem dentro dessa casinha? Um cachorro ou um dinossauro? As duas coisas. Eles estão ouvindo a gente daqui de fora. Mas ainda não me respondeu. O que tem dentro dessa casinha? O cachorro do meu pai. Também não precisa xingar, né? Não, não. Estou dizendo que é o cachorro que era de propriedade do meu pai. Ele me deixou de herança. Essa cabana, o cachorro dele e o papagaio. Pois agora ele está embaixo da terra. É escavador? Não. Defunto. Ah, sim. Ele sempre saia dessa cabana, colocava a espingarda no ombro e montava em seu cavalo. Mas um dia se enganou. Pois o cavalo no ombro e montou-se na espingarda. Se aproveita da minha nobreza. Bem, mas podemos usar o cachorro para caçar o bandido, não? É uma ótima ideia. Vamos ver, vamos ver. Ele é bravo? Não, ele só late, mas não morde. Bom, vamos lá. Qual o nome dele? Zeus. Zeus. Aqui, Zeus. Zeus. Xulim. Vem cá, Xulim. Ih, ele está vindo mesmo. Esse é o Zeus, é? Sim. Tem carne e osso. Mais osso que carne. É um cão d'água? Na verdade, eu não sei. Bem, ele já está molhado. Ai, meu pé. Bem, eu vou levar o Zeus lá para dentro para ele comer alguma coisa. Se quiser aguardar aí, pode aguardar. Tá bom. E ainda tem mais de onde veio o S. Você é o chapulim? E você é o bandido? Não, não. Eu não sou o bandido. Eu sou o guarda ambiental. Eu estou aqui justamente para prender o bandido se encontrá-lo. Acreditam se eu disser que... Suspeitei desde o princípio? Bem, na verdade eu encontrei essa pista no meio da floresta. O que é isso? Um cachimbo com as iniciais A, A, A. A, A, A. Vamos lá dentro ver. Tudo que sabemos é que há um bandido solto por esta floresta. 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 Vocês entenderam. E nesse cachimbo estão as iniciais A, A, A. Que provavelmente são as iniciais do bandido. A, A, A. A, A, A. A, A, A. A, A. A, 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 A. A, 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 A. A, 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 A. A, 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 A. Do que estão rindo? De nada. Obrigado. O café já está pronto. Ah sim, como está? Oba, porcaria! E ainda oferece. Bem, este guarda ambiental achou na floresta esse cachimbo que tem as iniciais que podem ser do bandido ou de qualquer um que tenha passado pela floresta. O que acho que pode ser? As duas coisas! Pô, vira o disco aí? Mas não sou eu que estou dizendo. Ah, então por acaso é um fantasma ou uma assombração? As duas coisas! Já está me enchendo a paciência. Mas, Chapolin, eu acho que eu tenho certeza que esse cachimbo é do bandido. E eu sei por que tem tanta certeza. Porque o bandido é você. Eu? Sim. Eu já disse que sou o guarda ambiental. Sei, sei, sei. O bandido pode ser qualquer um desses dois. Qualquer um desses dois, qualquer um desses dois. Vocês que invadiram minha cabana. É claro, você deixou ela aberta. Como você quer que ninguém invada? Olha, você é o principal suspeito entre nós três. Ele é guarda ambiental. Eu sou o dono da cabana. E você é o quê? Corintiano. Por quê? Ordem, 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 ordem. Até o final dessa noite, vamos descobrir quem é o bandido. Tem certeza que os três já foram dormir? Sim, tem. Muito bem. Então eu vou deixar o cachimbo aqui em cima dessa mesa. Apenas quem for o bandido vai se dar falta desse cachimbo. E eu com certeza vou ficar aqui vigiando. Mas como? Com as minhas pílulas encolhedoras. Vou tomar uma. Nossa. Não contavam com minhas doce. Agora se esconda. Deixa que eu cuido disso. Sim, Chapolin. É melhor levar o cachorro lá pra cima. Senão vai acontecer alguma coisa. Bora lá, Zeus. Calma aí. É o Chapolin. Deixa ele quieto. Ladrão. Ladrão. Que vassou. Ah, não sei, ruga, corovelha. É o que é que era pra Trambu. Calma aí, passarinho. Fica quieto. Senão eles vão acordar. Ei, pastor. Ladrão. Ladrão. Tia quieta, Manel. Tia quieta. Ai, que bruto. Quer namorar comigo? Não. Ladrão. É melhor sair de perto. O que está acontecendo aqui embaixo? Eu preciso saber o que está acontecendo. Ai, que rico. Era só você, Luiz Manuel. Não se enroque, corovelha. Eu quero que não passei a amor. Já chega. Eu vou embora. Eu vou dormir na floresta. Tchau, gracinha. Vá dormir. Ai, que bruto. Não contavam com minha astúcia. Então quer dizer que você é o bandido? Não, Chapolin. Juro que não sou eu. E este cachimbo também não é meu. Não sei nem que marca é essa. Acredite, Chapolin. Nenhum nome meu começa com A. Só não discuto agora porque estou a ponto de recuperar o meu tamanho normal. Recuperar o tamanho normal. Então, Chapolin. Descobriu quem é o bandido? Ainda não. Eu vou ligar o rádio. Liga o rádio ali atrás pra ver se tem alguma coisa. Agora o nosso repórter Joel e Sumpena com as notícias de hoje sobre o bandido da floresta. Se quiser marrer que é meio chato. Temos notícias urgentes sobre o bandido da floresta. Já descobrimos quem ele é. E principalmente descobrimos que ele anda pela floresta disfarçado de mulher. Com bobs na cabeça, vestido rosa e avental. Suspeitei desde o princípio. É isso mesmo, Chapolin. Vai passando a grana aí. Vai dormir, vai. Não se ruga, coro, vela, que te quero, por favor. Ai, que rico. Ai, que rico. Ai, que... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, que rico. Ai, que bruto. Ai, ai. Ai. Ai.